Então vamos fazer a manutenção aqui da Street Twin, vamos nessa! É isso aí meus caros, eu sou o Fred Casselo e nós estamos aqui diretamente da oficina 105 E o Fabiano já tá ali ó, desmontando a moto Vou mostrar pra vocês aqui ó E aí Fabiano, já estamos filmando aqui ó, essa é a pastilha dela? Pastilha velha Aqui a pastilha, aqui ó, quase acabou já, olha aqui pra vocês verem aqui ó Olha essa, olha essa daqui também Agora eu vou abrir a pinça ali no chão, ali Agora eu vou mostrar pra vocês a, a pastilha nova Aqui ó, nós compramos no Mercado Livre por 70 reais da marca Potenza Olha aqui ó, olha aqui é igual ó Essa aqui é essa né, aqui ó, tá vendo? E a outra, presta a outra, só vou colocar em cima aqui, Biano Aqui ó, essa aqui é essa Então ó, é essa pastilha novinha Além dessa troca de pastilha, o que que nós vamos fazer também? Aqui ó, já tá aqui Aqui, filtro de ar ó Opa, olha aí Aqui Aquele aqui ó O valor de 330 reais que foi lá no Mercado Livre também Aqui ó, washable, reusable Então, você pode lavar ele, tem garantia interna Ou não, interna não, 1 milhão de quilômetros Você tem a garantia E aqui você tem a bateria da Moura Que nós vamos trocar Então vai ser essas três coisas Vai ser Bateria Filtro de ar E a pastilha A pastilha que vai mais demorar de tudo Então vamos mostrando aqui pra vocês aqui A medida que for acontecendo O trabalho aqui ó Ela é bonitinha, né? Douradinha Novinha Eu cheguei a olhar o preço da pastilha Da Original Tava em torno de 350 reais Você toca o fulgão Ué? Na graça? E se ela forma a película, sabe? Uhum Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, você está parafusando aquela peça ali que você colocou? É, o pino que segura a pastilha. Ah, rapaz. Mas ele segura só do lado de cá, né? É, ela fica... O ponto de fixação dela é só atrás. Uhum. Aqui nesses furos aqui. Agora. Você vai afastar ela aí para ela encaixar lá, né? Lembrando aqui o seguinte, procedimento correto seria abrir o parafuso sangria. Por quê? Para evitar que retorne o óleo sujo para o conjunto de válvulas do ABS. Isso aí. Só como nós trocamos o óleo tem pouco tempo, o óleo ainda não se degradou aqui dentro. Aham. Certo? Exatamente, o óleo está novinho aqui. Dá para você ver aqui no bujãozinho aqui da frente, olha aqui. Olha como é que ele está translúcido. O óleo está super novinho, né, Fabiano? Já está fixando ela no lugar lá, já, né? Vamos ver aqui. Aí. Olha aqui, é bem simples, né? Na verdade, como é que é colocado ela, né? Bem prática. Olha aí essa câmera, não te atrapalha, Fabiano. Olha lá. Obrigada aí. Obrigada. Pronto? A pastilha está trocada. Você consegue aproximar a câmera bem pertinho, manda para apertar o freio e as pastilhas vão fechadas. Ah, espera aí então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui, olha. Bom, pera, deixa eu ver se não é. Não, tem que ser daqui mesmo. Fabiano. É? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vai lá. Opa, você apertou aí? Aham. Eu vi aqui. Devo pegar. Legal, viu? Esse aí ajustou, né? Olha, olha, Fabiano. Deixa eu ver. Onde que fica? Aqui, ó. E aqui dá pra ver que ele é novo também, né? Isso. Legal. Vamos lá. Fabiano, você podia falar um pouquinho desse filtro de ar aí, fazendo favor? Filtro de ar, né? Nós vamos utilizar aqui um filtro K&M. Uhum. Que ele tem uma melhor relação custo-benefício, né? Onde ele me permite fazer a limpeza do mesmo. Uhum. O que não acontece com os filtros fornecidos, né, pelo fabricante. Uhum. Os filtros originais. Uhum. Certo? É, o original ele custa 180, esse aí foi, esse aí, o mais barato que eu consegui foi 330. E ele é praticamente eterno, né? Sim. É um filtro lavável, né? O que melhora a relação custo-benefício é o fato de possibilitar a limpeza do mesmo, que não acontece com o filtro original. Legal. Você vai trocar ele agora ou a bateria primeiro? Vou trocar agora. Então vamos ver. E não é um filtro de fico. E não é um filtro de fico. E não é um filtro de fico. Vamos ver aqui o que que ele tá. Ah, ele fica aqui. Ele tem tipo uma gavetinha que ele fica. Ele fica aí dentro e tal, né? Olha lá, gente. Aqui. Tem um estojozinho que ele fica aí, ó. Quero ver o estado do que tá aí dentro, como é que vai estar. Depois de três anos de uso. Mas a quilometragem é pequena, né? A quilometragem da moto agora. Quer ver? É assim a chave ali. A quilometragem da moto tá em torno de 7 mil quilômetros. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui pra vocês. Aqui, ó. Vamos ver aqui a quilometragem. Na hora... 6.500 quilômetros. Não, mas peraí. Eu acho que esse aqui é o odômetro parcial. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Confirir se é isso mesmo. Não, é isso mesmo. 6.500 quilômetros rodados. Vamos ver qual que vai estar o estado do filtro. Mas o tempo foi longo, né? Três anos pra rodar isso aí. Deixa eu passar desse lado aqui pra ver. O acesso aí é meio ruim, né? É. Deixa eu passar pro lado de lá que tá dando pra mostrar melhor. Aqui, enquanto você tá trocando esse negócio aí, você podia comentar um negócio aqui pra nós também. Que surgiu umas dúvidas aí. Que a gente trocou o óleo. E essa questão da fábrica especificar 16.000 quilômetros e tudo. Qual que é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião, né? Por testes já realizados em outros modelos de motocicleta, é que a quilometragem é muito alta. O fabricante, ele especifica essa quilometragem, mas no manual vem uma consideração para que seja verificado o nível periodicamente. Certo. Só que nós sabemos que essa prática de leitura do manual, ela não é muito utilizada na maioria dos proprietários. Certo. Então, é o seguinte, pra ter uma certeza de qual seria a quilometragem ideal, eu teria que tirar amostras do óleo em diversas quilometragens e fazer uma análise em laboratório, igual eu já fiz com outros modelos de motocicleta. Certo. Então, como o óleo, nós podemos falar assim, que ele é uma coisa barata para motocicleta, porque 16.000 quilômetros é uma quilometragem muito alta, porque essas motocicletas normalmente rodam um pouco. Ainda mais uma moto dessa, o motor de uma moto dessa estragar, dá uma grana, né? Então, eu acho que não vale a pena arriscar uma quilometragem elevada, né? Entendi. Lembrando que não estou contrariando as recomendações do fabricante, isso é uma opinião pessoal. Porém, com embasamento técnico, né? Com embasamento técnico. Não, os caras mandam ele pra ele. É isso. Tu vai tirar aí agora, já não? Não. É, vou tirar esse prafusinho aqui pra você. Aí, ó. Olha lá. Tá ele lá dentro, olha lá. Olha aí, olha aí. Aí. Nossa, ele tá bem sujo, hein, rapaz? Ó. É, ele tá bem... Esse aqui não é ele, não. Esse aqui é uma pecinha, né? Tipo um suportezinho. Aí, gente. É, poderia tá pior, mas mesmo assim ainda tá bem sujo ainda, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá por dentro. Mas aqui é a parte de cima. Esse aqui é o original de fábrica. Pela quilometragem baixa da moto. Vou colocar um do lado do outro aqui pra vocês verem, ó. Igualzinha. Olha aí. É o mesmo filtro. Agora vamos efetuar a troca. Vamos lá. Aqui vem uma graxa. Isso aí. Que o fabricante recomenda a utilização, o fabricante do filtro, Aham. Pra melhorar a vedação da caixa. Aham. Pra que não passe ar sem filtrar. Né? Ou seja, pra selar, né? Forçar a passagem do ar somente no elemento filtrante. Isso aí toda vez que for lavar vai ter que substituir, né? Uma graxinha mesmo, hein, rapaz? Ela deve secar. Depois fica tipo uma cera aí, né? E aí, tá joia? Legal, hein? Ela é a vedação mesmo, né? Ela é a vedação mesmo, né? Lembrando que o outro não tinha isso, né? O outro não tem. E a medida é a mesma, né? A medida é a mesma. Então, esse aí vai ficar até com a filtragem até melhor, se você for analisar por esse lado, né? Vamos lá. Lá vai ele. Tá lá dentro. Agora é só colocar a tampinha pra trocar do filtro. Vamos para o fuzinho aqui comigo? Pode colocar ele? Pode. Beleza. Aí, gente. Olha lá. O Fabiano acabando de trocar o filtro. Daqui a pouco nós vamos passar para a bateria da moto. Nós estamos aqui na oficina 105. Acabando de colocar lá o filtro. Colocou, né? Estou fechando o estojo. Aí, ó. As pastilhas, velho. Estava acabada mesmo. Olha aqui pra vocês verem. Tá boa. Aqui a caixinha delas. Potenza. Mostrar aqui pra vocês a bateria. Eu não sei que marca que é a bateria que está lá na moto, sabe? Vamos descobrir agora. Mas essa aqui é Moura. Olha aí ela. Especificação da bateria está aqui. Fizemos a ativação dela hoje. Com o selo de segurança. Vamos ver se tem alguma coisa do outro lado aqui. Tem mais especificações aqui, ó. Avisos, né? É isso aí. Então vamos lá. Então vamos lá. Está efetuando a retirada da bateria agora, né? É isso aí. É isso aí. Fica bem justinho aí, né? Ok, aí vai. E a especificação dela é essa aqui, né? Olha aqui, ó. YTX12BS, né? Pra você comprar a bateria que é do mesmo tamanho, igualzinha, né? Olha aquelas aí, lado a lado. É igual mesmo, né? Aí, ó. Por cima. Bem igualzinha. Aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a leitura do multímetro aqui das duas baterias. Primeiro, vamos lá, bateria nova. 13.03. Olha lá, ó. Vamos lá. Agora a bateria que tirou. Agora deu 12.58. Lembrando que uma bateria com 12.58 volts, ela está com 50% da sua capacidade. A tensão nominal da bateria é 12 volts, mas na prática, né? A tensão real da bateria, ela está com acima, né? De 75% da capacidade é 12.8 volts. Ah, rapaz. Então, está bem diferente de uma da outra, né? Está bem diferente. E aquela coisa, você também tem que considerar a idade dela, né? É uma moto 2017, então... É melhor a gente prevenir. E agora vamos colocar a bateria lá. Vamos ver se ela vai encaixar direitinho. Aqui, ó. Ó, Fabinho, deixa eu só passar um pano aqui. Ó, gente, lá vai, hein? Tudo limpinho lá dentro. E lá vai a bateria nova. Cachor certinha. Agora nós vamos esperar aqui ele ajustar tudo aqui, né? Ficar todo ajustadinho. A oficina aqui é só de carro. Porém, eu faço a manutenção da moto aqui também. Aqui, ó. Vou dar um panorama geral para vocês aqui da oficina, enquanto a Fabiana acaba de apertar lá. Está vendo? A única moto. Está lá. O resto aqui é só carros. Então é isso aí, ó. A moto está pronta. Acabamos de fazer a troca. Substituição da bateria foi a última coisa. Vamos olhar aqui, ó. Beleza. Vamos ligar aqui para vocês. Está aí, ó. Revisão completada. Rodando redonda. É isso aí, amigos. Eu sou o Fred Castelo. Você está no canal Motoliberdade, diretamente da oficina 105. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e valeu. E aí, ó. E aí, ó.